Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Vou dar que está linda, tem tudo em vocês Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você O anjo do céu que me escolheu Serei o seu corpo Guardiu a natureza Quer pra eu cuidar, quer pra eu amar Vou dar que está linda Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vou cantar pra você